Simone que faz dupla com Cimaria tem mostrado sua casa nova em seu Instagram mas um detalhe chamou a atenção a porta gigante do novo lar da sertaneja em um story o marido da cantora Cacá Diniz foi o primeiro a fazer uma brincadeira eu não sei se a porta que é grande ou você que é pequenininha amor eu não sei se a porta que é grande ou se você que é pequenininha amor no Twitter claro os internautas aproveitaram e entraram na onda lembrando até mesmo da casa gigantesca de Ana Hickman outro internauta comentou que talvez a porta nem seja tão grande assim compartilhando uma foto de Simone que tem 1 metro e 53 de altura ao lado de Pablo Vittar que é bem mais alta que a sertaneja ficou curioso para conhecer melhor a casa da cantora então segue o vídeo com o tour completo pelo imóvel localizado em Alphaville em São Paulo que Simone fez e postou no canal canal que criou recentemente no YouTube